Oi fubazada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, tomara que você esteja também Vim aqui hoje, querida, exclusivamente Pra testar as coiseiras de beleza da China Porque a gente já não é o estouro da beleza, né fubá? Nós tem que caçar um produto que é a rib, que né? Que deu um tchan Então hoje, nós vamos testar esse negócio aqui Feito com sebo de lesma Que passa debaixo dos olhos, que tira tudo o pé de galinha Tomara que tire mesmo, porque o meu já tá numa situação que tá perto de avestruz Diz que boy, deixa o zóio tignino, fubá do céu Nós vamos testar esse aqui também Vamos testar esse negócio aqui Que é um serum que deixa a pele toda ribada também Deixa a pele bonita, a coisa mais linda do mundo Pra começar, que lá no anúncio ela já tinha glitter dourado Quando chegou aqui pra mim, tá assim, ó Tá parecendo um exame de urina Não veio glitter nenhum aqui, fubá Já tô abismado já no começo desse vídeo Já tô começando aqui virado na cadela Vamos testar também, fubá Esse primer que deixa o rosto bonito Ele tira tudo poros, ele tira a linha de expressão Você vai ficar a mesma coisa quando você coloca o filtro do Instagram no talo Que só parece o buraco do zóio, buraco do nariz e buraco da boca O resto vai ficar assim, ó Um espanto E vamos testar, fubá Essa base corretiva É uma base de alta absorção Absorção não, o que? De alta cobertura Que diz que tira tudo, fubá Deixa você pele de boneca Tomara que não seja boneca de chucky, né querida? Bom, essas coisas eu vou testar hoje então, fubá Se você estiver curioso, se você estiver precisando arribar Você tá precisando de uma guinada na sua vida Se aparecer pra ver se algum homem recolha pra você Aguarde que pode ser depois desse vídeo que a sua vida vai mudar Se não for, você faz uma oração com o Santo Antônio depois Se ele tenta começar o vídeo, então se inscreva no canal Não assiste esse vídeo clandestino Eu peço todo santo dia que... Não se inscreva Não seja coração peludo, fubá Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Daí ele vai entuchar mais vídeo no celular que vocês E chega a pererecar o celular assim, ó Um vídeo atrás do outro Aperta o sininho pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos que hoje eu quero sair daqui linda loira japonesa Bom, vamos começar com esse daqui, fubá Ele... o nome dele é... Bom, não sei que nome que é esse Pelo que eu vi lá no site, fubá Ele é feito do sebo da lesma Acho que eles pegam e põem a lesma pendurada aqui na cordinha E vai pingando Vai pingando A hora que eles vendem pra nós Ele diz que deixa o zóio tudo arribado Sai a bolsa do zóio Sai o pé de galinha Sai o vico Quando você dá risada assim, ó Que fica com mais caminho que o mapa do estado de São Paulo inteirinho Diz que tira também Na verdade, eu já tô testando isso aqui faz alguns dias Pra poder dar um parecer pra vocês, né, fubá Eu não vi diferença Eu não sei se vocês são que nem eu Eu sou desse tipo de pessoa que compra produto na internet Compra produto na loja Bom, eu quero que funcione no dia Eu quero passar e acontecer Negócio de espere 30 dias Até 30 dias já foi nosso dinheiro Mas eu vou passar aqui pra vocês verem O que que eu gostei nele? Ele parece uma aguinha Não fica ceboso E aqui, fubá Tem uma bolinha de metal Que é geladinha Que tá uma delícia Passar aqui e dar uma refrescada na bola dos olhos já, né Eu vou fazer, fubá Só do, como tu fala Só desse lado aqui da cara Pra depois que nós terminarmos de passar os produtos Vocês avaliar Se ficou boa coisa Tô pegar meu espelho aqui E vou passando aqui, fubá Pra vocês poderem ver, ó É bem geladinho mesmo Parece uma aguinha Então eu passo aqui, ó Tudo quanto é beira, canto de zóio E tô passando E daí não fica ceboso, fubá Eu não sei Se tem que passar Bater o dedo Não sei Se tem que esperar secar Não sei Mas eu tô passando cedo e à noite Depois de fubá Depois de terminar Você vê se tá um zóio Parece que o zóio já afundou Mais que os outros Gente, se eu passar mais um pouco A bola do zóio cai pra dentro Ó lá Não sei Eu falo Eu não sei se é O que que é pior Eu testando essas coisas de beleza Que não entendo nada Ou vocês assistindo Mas fica assim Parece que tá hidratado, né fubá Não sei dizer se funciona Sinceramente Mas eu vou continuar passando Porque, né Vai que com o tempo ajude Tem esse daqui também, ó Esse daqui já é um serum Esse promete mil maravilhas Isso aqui faz mais promessa Que vereador em época de campanha Lá no site, fubá Como disse pra vocês Tava cheio de glitter Tava escrito 24 quilates Cheio de glitter Gosto de mostrar aí pra vocês Mas olha o jeito que veio Parece que venderam de pirona pra mim Não sei se eu gostei, não Ah, lembrando que eu já tô com a cara limpa, viu Eu limpei antes de começar o vídeo Peguei a bucha, lavar roupa e esfreguei Mentira Mas eu limpei a roça de bifubá Antes de passar essa aqui Deixa eu colocar a minha calcinha De apertar a barriga Que é pra puxar meu cabelo pra trás Olha Ninguém diz Olha, tô parecendo aquelas estátuas egípcias, né A carranca que Cleópatra colocava na porta da casa dela A múmia do Egito, né A múmia do Chaves Lembra da múmia do Chaves? Já não, do Chapolin, né Vou deixar aqui Agora, fubá Vamos tirar o negócio aqui Deixa eu ver Não tem cheiro Ou tem cheiro assim? Não tem cheiro, fubá Tem um cheiro bem suave Meio que cheiro de remédio, sabe Passar aqui pra lá e ver a textura dele Parece uma arbuinha também E daí lá tá falando que é pra pingar aqui Eu vou fazer só nessa parte do rosto Pra ver depois o resultado Não sei o quanto que pinga Mas daí é só fazer assim, ó Aí parece que não vem bastante Aí eu não sei passar pouco Eu gosto de passar bastante produto Né? Pra ver se arriba a vida da gente Arriba a cara Esse daqui Diz que tira também toda a linha da expressão Dá uma hidratação intensiva Uma hidratação mais que... Nossa Um cheiro de remédio, fubá Remédio pra dor de garganta Diz que dá uma hidratação maior Que todas as hidratações Dessas hidratações que existem E com o tempo A sua cara vai voltando ao normal Quer dizer, se você ficou velha Você volta pra juventude Daí parece que você pulou de ponta Na fonte da juventude Saiu de lá Eliana pegou Já arrastou pro programa Já fez um cheiro online Não sei Nossa, cheiro online Sabe da onde eu tirei? Cheiro online, fubá? Ela deu rosa e rosinha Lembra da rosa e rosinha? Se vocês lembram da rosa e rosinha Já sabem, né, querida? Tá no grupo de risco Nossa, esse parece que deu uma hidratada Fubá, o que vocês estão achando? Nossa Será que tem que esprasecar? Eu nunca sei se tem que esprasecar esses produtos Deixa eu ver aqui Ai, parece que deu uma hidratada Mais ou menos, né? Tá pau a pau com a Monange, querida Daqui a pouco tá a Xuxa Batendo palma na porta da minha casa Mas que negócio é esse? Que você tá vendendo hidratante também Ai, eu gostei, fubá Parece que deu uma hidratada assim Pior que esses produtos da China Eles não escrevem nem o que que vem no produto Quer dizer, se for aqui Um guspo de uma chinesa A gente tá passando Outra coisa também Produto da China é o seguinte Você olha lá no site Tá tudo grandão A hora que você vai comprar Parece umas amostras Eu tô cansado disso já Se eu for lá na China Eu vou fazer um escândalo, querida Mas eu achei que deu uma hidratada Fubá, o que que vocês acharam? Dá pro gasto, né? Não é assim uma brastete, mas, né? Bom, vamos passar agora O Prime Que esse aqui tá dando cada promessa lá Meu Deus do céu Eu não sei se o Prime passa com a mão Passa com a esponja Passa com o pé Esse daqui, fubá, ó Ele tá escrito que deixa o poros da gente Tudo invisível Você vai ficar que nem aquela pele da japonesa Do comercial Ele tira as linhas finas de expressão também Que mais que tá escrito aqui? Pior que tá escrito em inglês É uma dificuldade pra eu explicar em inglês Não que eu não entenda Mas a minha... Eu não consigo traduzir Não sei O que foi, querida? Eu casei com o dono da CCA E aí deu golpe da barriga dele Na hora que ele percebeu que era verme Ele largou de mim Enfim Ele prepara a pele pra base Vamos passar aqui um pouquinho É um gelzinho, fubá Parece... Um gel Vamos passar aqui, então Ó, esquenta Nossa, Jesus do céu Passa onde que eu tenho bastante poros Que é nariz Bochecha Testa E o resto da cara Né, querido? Vamos ver se tampa o poros mesmo Eu tô esfregando aqui, ó Pra passar o produto Já conto pra vocês se tampou meu poros Que eu tenho uma poreira aqui Que você... Olha, não vou nem contar pra vocês Na cara tem mais buraco que tava de pirulita Nossa, fica lisinha a cara da gente Agora eu não sei se esses negócios de tampar poros E já tampa o poro A hora que passou Né? Você já percebe que tampou Ou ele entope o poro E a hora que passa a base por cima Que daí você vê a diferença Não sei dizer Vocês que é maquiadora profissional Que tá assistindo aí o vídeo agora Contem pra mim, fubá Que eu não sei Aqui, olhando Tô com poros do mesmo jeito Os poros tá tudo arrejado na minha cara Tá igual, fubá Parece que ficou uma cara oleosa agora, sabe? Parece que esfregou aqui Uma tampa de margarina Sabe o que acaba a margarina? Que tem aquele sebo na tampa Que você passa na cara Não que você passa na cara Mas se passar na cara É isso que eu tô sentindo agora Agora eu não sei se esse aqui tem que esperar secar também Mas enquanto seca, fubá Deixa eu mostrar pra vocês Eu não sei se funcionou, gente Sinceramente Eu tô igual Parece que... Olha, esses óis já não tá muito bom A hidratação parece que é boa Dessa urina aqui, ó Mas o prime eu não sei dizer Pro seis exatamente O poros meu tá tudo aqui Agora, fubá Essa base aqui, ó A base de alta cobertura Diz que é pra cobrir mancha Tatuagem Risco Chupado diamante Diz que é ótimo E eu peguei a cor número quatro Que eu falei Não vou pegar clara Que sempre eu pego das mais claras, né? A hora que chega aqui em casa Não dá certo Eu tentei acertar o tom da minha pele Se bem que eu acho que não funciona Porque isso aqui é baseado na pele das chinesas A escuridão da pele de uma chinesa É diferente da nossa escuridão É isso que não é na certa, sabia? E eu tenho certeza Isso aqui é a mostra que venderam pra mim, viu? Só que ela diz que cobre tudo mesmo, fubá Não deixa nada pra trás Então eu peguei aqui a esponjinha E vou... Bater base Pra nós comparar um lado da cara com a outra Deixa eu tirar um pouco de base aqui Olha lá, já saiu Olha lá, ó Tomara que eu acertei o tom da minha pele, fubá Vamos começar aqui assim, ó Vocês vão contar pra mim se já... Já vi que errei Vou ver Mas diz que cobre tudo Ai, tá amarelado Não tá? Não tô amarelado? É que a pele das oriental é amarelada, né fubá? Daí a gente compra essa pele... A gente compra essa pele, ó A gente compra essas bases das oriental A pele da gente fica amarelada também Nossa, mas que cobra Parece que cobra lá, ó Gente... Pegando um pouco aqui Tô com dó Eu não posso ter dó Pra poder apresentar o produto pra vocês Se cobrir a barba, tá bom Ó, ela espalha muito facinho, fubá É bem gostosa de passar O que vocês tão achando? Vocês que são as minhas intérpretes Que tá me julgando Eu acho que eu até que acertei o tom dessa base Tá amarelada, mas não tá mais branca que eu Deixa eu ver se cobriu bastante mesmo Ó, e deu uma coberturinha boa Não deu, fubá do céu? A barba minha tá aqui, gritando ainda Só que depois, na hora que parece que vai passando assim Parece que ela vai sair na esponjinha Não pode bater muito no lugar, fubá Bateu, pegou, tá quieto Será, fubá do céu Que eu vou sair daqui bonita? Bonita que nem macacaxita, né? Oi Parece que o meu poros tá tudo aqui, gente Eu não tô conformando ainda E agora, fubá Vou bater um pouco de base aqui, ó Pra nós ver a diferença De uma pele tratada E de uma pele que, né Que veio do jeito que tava Do jeito que Deus mandou pro mundo, né? Nossa, mas que pouquinho a base Não tem nem vergonha na cara Mandar uma amostra pra mim Eu garanto que a chinesada Vende amostra pra nós Que pega no posto de saúde E nós compra Ó, bater aqui na pele que não tá tratada Parece que na pele que não tá tratada Tá mais bonito Mas, gente É a minha beleza natural, né, meu amor? Não, verdade Parece que desse lado ficou melhor Oi, que essa base cobra Ela cobre, fubá Mas na hora que eu faço assim, ó O pé de galinha parece que Nossa senhora Virou um rio de base Na questão Ai, gente, eu não sei Me ajuda a avaliar, por amor de Deus Eu testando maquiagem É a mesma coisa Quando a gente mete no currículo Pra pegar serviço, né? Entende aquela coisa? Entendo A hora que chega No dia de trabalhar, querida Só aquele pereleco Você não sabe pra onde você berra Oi, fubá Eu vou falar a verdade pra vocês Eu achei Que a base Ela cobre bem Pra quem é maquiadora De repente A hora que termina Que faz os contornos Fica boa Gostei dessa base, fubá Olha, pro tom da minha pele Parece que eu acertei Não sei se dura, né Que às vezes você passa A hora que você chega na porta do bar Você vai se oferecer pra um homem A cara já tá encraquelando tudo, né? Mas aqui no vídeo O que vocês acharam? Eu achei que cobriu Vocês não acharam? Eu achei que foi boa, fubá Pra minha vida Esse daqui O Prime Eu não achei Se adiantou muito, não Não mudou a minha cara Não mudou a minha vida O poros tá tudo aqui O risco tá tudo aqui Então eu acho que esse aqui É dinheiro pinchado no mato, né? Esse daqui parece que deu uma hidratada Mas não tenho certeza, fubá Que como eu falei pra vocês Lá Vende com glitter Aqui Chega só o mijo da égua Esse daqui também Eu já não posso garantir que funciona Fala semana que eu tô passando Meu zói tá igual Então Se eu falar pra vocês Que alguma coisa funcionou, fubá Eu acho que é a base A base eu acho que tá boa Apesar que venderam a mostrinha pra nós Eu tô quase tendo certeza já Agora eu não sei No longo do dia, fubá É assim que as maquiadoras Ali na Secret falam, né? Ao longo do dia Não sei o quê Gente Esse é o vídeo de hoje, então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Que vocês tenham tirado a dúvida Do vocês De beleza aqui E é isso É o que tem pra hoje, né, querida? De que tiver uma marca Que manda uns produtos pra mim Que funcione de verdade Daí nós faz mais aqui Por enquanto É produto da China E agradeço Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Espero que vocês dêem uma olhadinha Como quem não quer nada Traga mais gente pro canal, viu? Fala que eu testei umas maquiagens Finíssimas aqui, querida Melhor que elas vão Não importa se seja ou não seja Você vai lá e fala Aqui do lado tem dois vídeos Pra você assistir Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre Fubá do céu Que nós podemos ser o estouro da beleza Mas não é a raça da maquiagem Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau